Onde Alraim José, APM, Amor pela Música Vamos fazer dessa noite, a noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes Vamos fazer dessa noite, a noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir Não me pergunte, pois não sei Vamos fazer dessa noite, a noite mais linda do mundo A gente pode ser feliz, a noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes Vamos fazer dessa noite, a noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir Não me pergunte, pois não sei Não se toque, não sei Legenda por Sônia Ruberti